Show do R, show do R, show do R é sensacional Bem-vindo ao Show do R, eu sou o R e infelizmente eu gravei um pouquinho do que eu queria falar hoje, tá? Então eu vou mostrar umas cenas enquanto eu falo aqui, certo? O que aconteceu é o seguinte, eu fiz uma reforma na minha cidade, a minha cidade agora tem muros, tem água, tem um monte de coisa bem bacana por sinal Só falta comida e eu fiz uma modificação na minha pistola também, o meu cachorro tava na casinha do cachorro, tudo bonitinho Aí eu saí da minha base e estou indo pegar uns camponeses e eu estou no meio do caminho agora Bom, agora no momento atual que eu tô aqui mesmo, falta metade do caminho, a minha base ficava aqui no santuário E estamos indo em direção aqui dos camponeses, tá? Tem essa área aqui, parece que é de escavação, interessante por sinal, acho que pode até dar uma olhada, né cachorro? Tanto que tem um buraco aqui quadrado mesmo, porque desculpa se bobear, é um território inimigo Vamos começar a ficar ocultos aqui, cachorro? Aparentemente, é só água aqui Bom, a gente vai dar a volta aqui, se a gente encontrar alguma coisa no caminho, a gente volta Encontrei vida ali, galera Vamos dar uma olhada então Tem um cara aqui, o que tem aqui dentro? Ó Pelo visto não é roubar aqui Aê, uma revista Eu agora desbloqueei permanentemente novas tatuagens faciais Ó, dá pra fazer tatuagem, velho Legal, velho Ah, eu também não comentei isso, mas eu vou comentar Eu achei um cervo radioativo Um cachorro, uma estopeira, matei tudo E aí, tio? Opa Vou pedir dinheiro Posso pedir mais dinheiro Chupa Nossa, ainda mais dinheiro Será que eu faço? Tô com medo de pedir Vai, vamos pedir Tá bom Não, já chega Posso ajudar Parece que eu vou fazer um trabalho aqui agora Porque eu tô sendo muito bem pago, por sinal Temos um disjutor aqui O cara quer que eu conserte a bomba dele Vamos ver aqui nas missões Eu tenho que seguir o vazamento Na... Pelas bolhas da superfície Ali, ó Parece que eu vou ter que entrar na água E essa água deve ser radioativa, hein E eu não sei se tem bicho aqui dentro também Provavelmente é radioativa, quer ver? É radioativa E é bem radioativa Ô cachorro, você tá entrando aí? Tá bom Vamos lá, então Cadê o cano? Eu não quero beber água, não Para de beber Como é que eu mexo aqui no cano? Não é aqui? Ah, é aqui Trabalho caro... Ainda bem que eu pedi dinheiro aqui Pera Ali Acabamos com aquele ali Tem três, então Tá legal Aí vai nesse aqui Vamos pular no meio do caminho E vai direto pra lá depois Sai da água, cachorro Tá radioativa Radiação tira Vida base Base, tá, galera? Também aqui tem uns headway aqui Depois eu limpo o meu corpo Com o headway Beleza É mais fundo ainda Do que eu pensei Cadê? Cadê, cadê? Cadê? Tá, as bolhas Segue as bolhas É aqui em algum lugar Será que ela não funda esta vez? Não tem chance Não tô achando, hein Vamos voltar pra superfície Rapidamente Tô ficando doente Eu tenho que ser rápido, galera Se eu ficar enrolando aqui Vai me dar mal Ah, achei Terminei Sai da água Sai da água E eu tô usando roupa Pra prova de radiação, hein Ai, que saco Tomei muito dano de radiação Vamos dar uma limparada no corpo agora Headway Aí, ó Limpeza no corpo Lindo Ah, não limpa tudo Tá Tomei limpa a maioria, né Tomei nossa diretiva agora E aí, tio Não tinha que falar com você? Liga a bomba aqui? Ainda bem que eu pedi bastante, hein Opa Vamos fazer isso Que bicho é esse? Ih, eu ia pegar o loot Nossa, foi o bicho Ih Ai, 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 ai Ele é forte, ele é forte, ele é forte Toma Aí, não toma dano Morreu, morreu Ai, que susto, velho Acabou? Diga que acabou Nossa, doeu, velho Acho que é porque eu tava fraco, galera E aí, acabou? Ganhei meu dinheiro Obrigado, campeão Cadê o Merlec que caiu na água? Deixa quieto Eu vou deixar ele lá Não vale a pena me banhar de radiação Por causa dele Vamos só dar uma curada aqui Porque eu me machuquei bem aqui E vamos dar uma olhadinha nesses lugares aqui também Eu posso ver esse terminal também Vamos dar uma olhada nele Tá, pelo visto tem alguma coisa relacionada a uma bomba de água Ai, ai Entendi Esse, é o seu computador daquele cara lá mesmo Acabei de roubar ele Falou pra mim fazer isso Mas aí porque ele tava com medo desses muloques pelo visto Nesses bicho aí Mas no final ele acabou me pagando, né Ainda bem Estamos quase no nosso objetivo já Aí, achei um camponês aqui O que você quer? Nós não precisamos mais problemas aqui Se eu te disse que eu sou com os Minutemen Você ainda quer me atrapalhar? Você está com os Minutemen? Eu realmente não pensava que vocês ainda existem Nós pedimos uma palavra com um dos passadores Mas, honestamente, eu nunca esperava nada de acontecer Muitas pessoas não colocam muito em Minutemen Hoje, depois de Quincy É um bom negócio, isso Perguntar se você quer ajudar ou não Você quer minha ajuda ou eu devo estar no meu caminho? Não se preocupe a ideia Eu estou muito feliz de estar aqui Há uma gangue de Raider que nos deu problemas por semanas Deixando comida e suprimentos E tentando matar a gente se não nos pôr Nós sabemos de onde eles estão vindo Mas não podemos ir contra uma gangue como essa Você será capaz de se juntar com o Minutemen Uma vez que eu tenha falado com esses Raiders? Nós certamente daremos uma boa longa ideia As pessoas se acostumam a não poder contar com vocês Tá certo Esse cara não deve ter nada, né? Opa, o que aconteceu aqui? Ah, não pode dormir É, possui dono isso aqui também Ah, não dá pra pegar, pede batata Eu não sei se com essas frutas aqui Já vamos ter comida em casa Espero que sim, né? Tá tendo troca de tiro aqui em algum lugar Tá vindo de lá, ó É mais ou menos o caminho que eu vou fazer Camponês Você tá bem aí, campeão? Toupeira raivosa O que tá acontecendo aqui? Ih, o cara morreu Isso deve ser radioativa Ai, 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 ai Quantas tem aqui? Matou tudo Ou tem mais ainda? Caramba, isso aqui é o que? O ninho? Ai, cacete Vai Ai, cacete Quantas topeiras dessa tem, velho? Quantas topeiras dessa tem? Acabou? Nossa Que luta foi essa? Quantas topeiras, velho? Tá de brincadeira? Dois anos pra matar as topeiras tudo Olha isso Nem fudendo que ia salvar o cara Queria salvar o cara, acabei me dando mal aqui Achei que o cara ia me dar um dinheirinho Acabei me fudendo aqui E acabou morrendo Bom, tudo bem, ele me deu dinheiro de qualquer jeito Porque eu peguei tudo que ele tinha Que lugar macabro Ai, caralho! Tá, é só ele Caralho, que bicho é esse? Fica aí dentro, fica aí dentro Tá preso, tá preso, tá preso Que escorpião duro de matar, velho Que escorpião duro de matar, velho Só queria dar uma olhada aqui, tá ligado? Não tinha nada aqui Nossa, o bicho apareceu do nada Parece que tem uma planta ali dentro Deixa eu pegar ela rapidinho Ah não, peraí Que porcaria é essa? Não adianta dormir aqui agora Caramba, que susto! Jesus amado, eu achei que ia perder minha vida Legal que o Dogmeet não morreu, né? Ele ficou em apuros Mas ele não morreu Legal, quer dizer que o Dogmeet não morre Ele só fica aleijado Pegadinha do malandro Pegadinha do malandro Maldita Bethesda Você e seus escorpiões Pegadinhas dos malandro Parece que eu cheguei Onde tem que chegar Bom, pra falar a verdade Eu não sei onde eu tô, né? Mas é interessante saber onde eu tô Sem saber onde eu tô É, eu tô perto já Eu achei uma cidade chamada Lixgiton E tamo indo em direção A cumprir a missão Dos camponeses aqui já Ah, que susto! Que boalhão é esse? Nossa, cachorro! Não faz... O que você tá fazendo de propósito, né? Eu com medo aqui Me cagando todo Ó, tem bastante esse combustível Do Senhor Handy Nossa Goals Oi, oi, oi Sai, Dogmeet, sai! Ih, fudeu Não sei se essa cidade tá infestada deles Tadinho no meu cachorro Ai, cacete! Ai, ele vai me atacar Acabou? Não tem mais Cadê, 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 cadê? Nossa, a cidade inteira Vamos dar o fora daqui O perigo tá sumindo O perigo tá sumindo Cadê meu cachorro? Beleza, vem cá, cachorro Vamos dar o fora daqui, véi Não faz isso Caramba, os Goals são mais assustadores do que eu imaginava Pior que eu tenho que ir pra lá Vai de mexer nos carrinhos Tá, inimigo, inimigo e inimigo Acho que eu já achei o lugar que eu tenho que começar a lutar aqui Quero ver se tem uma porta dos fundos aqui nessa base deles Ah, eu tenho que escutar a frequência militar? Oi? Cadê, cadê, cadê? Ah, tem um inimigo ali Tá, fiquei oculto de novo Vejamos, eu tenho que escutar uma frequência militar Vamos dar uma olhada Bem, eu descobri uma nova missão graças a uma frequência de rádio A gente tem que ajudar uns caras aí Depois É, tá legal Vamos ter que matar esses caras aqui de algum jeito Esses caras aqui de cima, sabe? Pô, tem invasor em tudo quanto é canto, meu Começou, galera Ih, galera, 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 galera Nossa senhora, que medo Desistiu Consegui pacificar um inimigo Desista Muito longe pra me pacificar ele Os que estão aqui embaixo Eles desistiram mesmo Matei mais um Cadê o inimigo? Ah, tem aquele ali Eu não tenho muita bala pra gastar Cuidado com suas munições aí, campeão Sem reagir, porra Taco de sinuca Vamos me curar também, galera Tô morrendo aqui Tô morrendo aqui Morre, morreu Morreu? Não Caramba, é muito inimigo longe Esse carro tá pegando fogo Cadê? Só se calma, arroba Isso é porque você não se rendeu Lázaro dentro. Foi isso. Alguém me perdeu de vista. Nossa, o carro explodiu É, me perdendo de vista mesmo Não sei o que aconteceu com o Dogmeat Ah, o cachorro tá fraco de novo Depois eu vou lá buscar ele, galera Ele vai ficar lá mancando por enquanto Vou ter que entrar aqui Onde está? Onde está? Onde está? Onde está o jet? Onde está o jittery? Sim, ela está certo É só andar devagar para não fazer barulho. Toda vez que eu tenho que subir, é isso? Nível 1. Maldita granada. Nossa. Ah, peguei fogo. Está vindo granada de novo. Não faça algo estúpido. Caralho, quase morri aqui. Ah, é uma torre. Ah, ah, ah. Ah, quanto inimigo, véi. Ah, o que é isso? Tem um cara aqui, véi. Isso é porque você tentou me dar uma facada lá, Larenta. Nossa, é muito inimigo. Espera aí, vamos sair? Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah. Just chill out, asshole. Don't move. Ah. Morre Os caras não estão se rendendo não, meu Não faça nada que eu estou Não faça nada Ah, ah, ah Agora que eu matei vocês dois, literalmente. Não adianta se render agora, campeão. Desculpa aí, são só negócios. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Eu sou de volta. Essa parte aqui. Nem sabe onde eu to. Não se move. Eu vou sair daqui, filho. Se eu pegar um cara assim, se prevenindo, eu consigo pacificar ele. Bom saber. Não se move. O que é que tá me vendo? Onde o cara me viu? É isso? Não se move. Não se move. Não se move. Você não consegue mirar pra baixo, não? Matei. Tá acabando minhas balas. Isso não é bom. Opa. Opa. Só se relaxa, filho. Droga, não deu. Põe aqui. Ainda bem que tinha bala pra ele. Me dá essas balas pra ele. Me dá essas balas aí... Para que eu achei aqui? O bonequinho do reparador. Perfeito. Meu Deus, ele está aqui embaixo. Caramba, quanta pecinha! Vem galera, pode fazer um assassinato. Ah! Acabou-se! O que é isso? Ih, tem mais! Morre! 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 Morri! Estou aqui de novo. Vamos ver agora se vai. Vou tentar desarmar eles primeiro. Você está tão morto! Tenha seus olhos abertos. Eu acho que esse assalto está usando uma espalda. Caramba, que arma é essa? É uma arma cheia de cabeça de tiro. Caraca! Foi por isso que ela me matou. Ela tinha uma mitralhadora com ela. Aí é fácil matar mesmo. Turma em duas horinhas para recuperar a vida. Ae! Vem lá. Quem está lá para? Estou sendo bom! Agora, regarding a minha espalda é. Fica à frente a você. Fica à frente! Fica à frente! Fica à frente Jaira! Fica à frente! 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 Destruí Cartuchos, cartuchos Um monte de cartuchos Deixa eu dar uma olhada no terminal de novo então Achei que ela tinha me visto Bom, resumindo o que tá escrito aqui É que eles queriam atacar a nossa cidade Mas eles mal podem esperar Que a nossa cidade está bem preparada Então foi muito bom ter preparado a cidade Eita, aconteceu o que? Só se relaxar, assalto Ih, o cara que eu tenho que matar Ela tá por aqui, eu acho Uma torre tá ali Como é que eu sei de um ponto fraco Não se sabe o ponto fraco dessa torre Vai não, campeão Mané que não se rendeu Mulheres De repente vai ser uns ghouls aqui Tô louco Espátula Um ghoul com espátula Tá legal, o que eu quero é matar você, campeão Não se preocupe Eu não vou atirar em você Eu vou te matar Só isso São só negócios, campeão E aí Show de vocês Uma boteia dos Estados Unidos, oxe O que é isso? Apenas relaxa, c******. Eu vou encontrar você! Não move. Peguei você. Oh, maldito! Estou morto! Não tem mais! Eles estão no andar de cima. Ah! O que? Eu acho que você está morto! Ai, eu vou morrer! Quase morri. Sentar um pouco, será que eu recupero o HP? Não. Tem que achar um lugar para dormir. Vou dormir rapidão e já volto aí. Ah, luva de forno! Vou levar! Para enfeitar minha casa. Será que minha casa vai ter um forno? Ah, tem um protector. Aparentemente eles não estão ligados, né? Deve ligar em um alarme, algo assim. Terminal. Tem que mexer aqui? Tem! Beleza! Vamos cuidar da situação agora mesmo. O jogo pausa quando estamos hackeando, tá galera? Tá, vamos tentar hackear aqui. Vejamos. É isso. É isso. É isso. Vou escolher o modo de personalidade antes de ativar. paramédico e personalidade antes de ativar. Paramédico e trabalhador de construção. Vou fazer dele se tornar um policial. Acho que por ele ser um policial, ele vai atrás dos inimigos em volta aqui. Vamos ativar ele e ver o que acontece. Vamos ver agora a ação do robô. Que legal, né? O robô tá atacando os bandidos justamente porque... Deixa eu ver como é que tá a vida dele. Ele tem bastante vida ainda. Podemos ajudar o robô. Ai, 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 ai. As torres não tão atirando nele. Cata atrás desse pilar. Vamos lá. Uma forma limpa de resolver problemas. Quem diria. Ai, 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 ai. Quase tomei fogo. Rádiação aqui? Será que foi o explosivo que ele jogou? Não, aqui tem radiação mesmo. Tem esses barrigos radioativos. Esse é o cara que eu tenho que matar. Ele usou steampack. Ele usou steampack. O chefão usa steampack. Eu não sabia disso. Por baixo foi uma boa ideia. Morre. Será que você ouviu pegar os itens dele por baixo aqui também? Não. Cadê essa luz? Por causa do fogo? Vamos lá. Vamos lá. Não. Vamos lá. E aí... É isso aí? Ai, caramba Morre Boa Pegando esses pontos cegos aqui da metralhadora, eu consigo me livrar delas rapidamente, sem arriscar nem nada Beleza O botão tava aqui o tempo todo, eu nem vi Ó, beleza, descobri como entrar agora Agora eu posso dar uma olhada no loot do chefe lá Deixa eu ver, o chefe tá aqui em algum lugar Ah, ele aqui, ó, esse maldito aqui Chafre do cofre Cartucho, steampack, que ele usou E armadura de espinhos, ó Cara, é negão ainda, deixa eu dar uma olhada nessa armadura de espinhos Ué Ah, essa é outra saída? Ahn Eu queria saber onde tá o cofre desse desgraçado, mas Tudo bem Consegui achar saída das correntes pra abrir ali Cadê o dog meat? Tô achando estranho, pera aí, galera É, agora ele tá me seguindo Bom, gente, ele tava parado, acho que eu mandei ele ficar sem querer Tá explicado o que aconteceu aí Eu fui até ele e mandei ele seguir de novo, sabe? Pra se eu souber se dava pra entrar por aqui, hein Mas eu teria que passar por aqui de qualquer jeito Talvez eu consiga mandar aquele invasor desistir Não se move Tá acertando ainda? É isso, está em pé aqui, tô morrendo Troca Agora matei Destruir Se vocês terminarem a batalha, o Dogmeet se cura de sozinho depois Pronto, estou indo em direção Então os camponeses finalizaram a missão de ter matado um ca- um ca- um ca- uma... Mano, não sei nem o que explicar, uma baita gangue de, sei lá, de ladrões, assassinos, Fiz muitos deles se renderem, matei muitos, matei todos que eu encontrei, né, na realidade Cadê o... a galerinha do mal? Tá aqui Já cresceu tudo de novo? Já? Ó Bom que aí eu pego também, né Mas se quiser comer eu como Achei e matei eles Aguenta aí que eu vou explicar, campeão É... entrar para... Vamos dizer... dei conta desse, a forma de um assassino falar é assim, né Opa Ah, a gente vai fazer troca com ele agora, deixa eu ver Ele tem carne Cartucho de escopeta, cenouras Gafa De tampas Traje de cebo radioativo Oxe, não sabia que existia isso não E uma escopeta Não entendia desse lugar Ah, esse lugar se tornou minha base agora Enfim, agora eu posso construir aqui também, galera Tecnicamente falando é isso, né Se eu posso construir também posso destruir Então é isso, gente Basicamente é isso Eu vou fazer uma limpa aqui das coisas que eles não usam, né Como esses tijolos de concreto, essas árvores aqui Vou fazer uma geral aqui, entendeu Como eu fiz com a minha base Eu gostei até de levar algumas dessas batatas aqui Mas eu vou deixar quieto por enquanto Então é isso Um abraço Fica um show do R em breve E fui Falou